Bom dia, Deus abençoe você, seja bem-vindo ao Amor Vencerá, que começa agora na sua casa. Nós já começamos cantando, dando esse recado direto ao seu coração, um chamado para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Passe a ser mais feliz, todo amor por Jesus, vem viver, viver bem, viver igual, assim não tem. Você vai ver que o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, venha logo ter Jesus no coração. Ele prometeu e lhe dará a salvação. Venha, venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem, somente Jesus lhe convém. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A paz do Senhor para você que está conosco pela rádio, pela TV, pela internet. Você já pode mandar o seu pedido de oração para as nossas redes sociais, porque queremos colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração, a sua família, mas também todas as outras intenções. Vamos rezar juntos, vamos interceder, não é mesmo? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você que nos acompanha pela Canção Nova. Tenhamos a alegria de seguir aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje. Se queres ser perfeito, então nós queremos ser perfeitos em Deus. Não perfeito melhor que os outros, mas na vontade de Deus, em abertura para que a graça de Deus haja em nós, para que o Espírito Santo nos direcione. Sejamos direcionados pelo Espírito nesta manhã, neste dia de intercessão. Isso mesmo. Vamos rezar por todos os consagrados. É a semana onde estamos rezando pelos consagrados. Aqueles que consagraram a sua vida, a Canção Nova, todos os consagrados das comunidades, todos os consagrados religiosos, todos que dedicam a sua vida à evangelização, à entrega total a Cristo. Colocamos aqui nas mãos de Deus. Também por Rosalém, que pede oração por sua prima, que está grávida. A Alessandra Maciel, que pede a restauração do seu coração. A Juliana Pieiro, que pede pelo seu casamento. Emanuele Mendes, que diz, eu agradeço a Deus pela Canção Nova, que me ajudou muito nesse tempo de pandemia. Tive crise de ansiedade e me sinto renovada. Deus abençoe a cada um de vocês. Que maravilha poder receber o seu testemunho. Receber a manifestação de Deus através do seu testemunho. Deus abençoe. Apresento a intenção da Nil Argolo, que pede oração pela restauração do seu casamento. A Alba Valéria pede oração pela cura da depressão e ansiedade. Também pede por sua realidade financeira. Apresento também o pedido da Francisca Félix. Ela pede oração por sua família e também por sua vida sentimental. Apresento a intenção da Marta, que pede oração pela conversão do seu esposo. Eu quero apresentar a todos os que colocam as intenções também nas redes sociais. Tanto nas pessoais, né? Padre Edson, da Salete, do Jarles. Mas você que está apresentando agora no perfil da Canção Nova, as intenções que você apresenta aí. É essa caixinha de oração que nós estamos rezando aqui juntos. Colocamos o nosso projeto da Emi Almas. Faltam 54%. Nós já entregamos ao Senhor esta caminhada que vamos fazer rumo aos 100%. Graças a Deus, 46% já alcançamos. Pela graça de Deus, 46%. Mas vamos avançar hoje? Vamos dar aquela guinada nessa semana? Então vamos, você pode contribuir online, clube.cancionova.com, clube.cancionova.com, ou ainda contas.cancionova.com, onde você pode ter acesso às nossas contas. Por que que estamos pedindo a você? Porque o nosso único apoio é a Divina Providência, que acontece através da sua contribuição. Por isso a gente conta com você, tá certo? Rezemos pelos desempregados, por aqueles que estão doentes, Covid-19 e outras enfermidades, doenças renais. Muita gente pedindo oração pelas doenças renais. Colocamos aqui pessoas que estão se recuperando de cirurgia ou que vão fazer a cirurgia. Apresente agora ao Senhor, deixe ele comandar essa cirurgia. Não fique comendo não, entregue nas mãos de Deus. Colocamos aqueles que estão angustiados, depressivos, com crises de ansiedade, pedindo oração. Muita gente pedindo oração nesse sentido. Vamos rezar também pelo Líbano. O Papa rezou pelo Líbano. Vamos rezar também com ele pelo Líbano, pela reconstrução do Líbano, diante daquela explosão que houve. Colocamos também aqueles que estão nas ruas, com necessidades, passando necessidades materiais por conta desta pandemia. Colocamos todos os necessitados que possam multiplicar-se as iniciativas de ajuda, aqueles que estão nas ruas, as famílias que estão passando fome e necessidade. Colocamos no coração de Deus e pedimos a ele a sua manifestação. Rezamos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos chefes de estados do mundo inteiro. Que o Senhor afaste essa pandemia o quanto antes, através das vacinas. Pedimos a ele a manifestação dele, ainda este ano, com essas vacinas. Vamos colocar também os sacerdotes, todos os sacerdotes, no coração de Deus. Pedindo muita força para o ministério sacerdotal de cada padre e também aqueles que estão doentes. Muita gente pedindo pelos seus párocos que estão enfermos. Então colocamos aqui também pedindo ao Senhor. Vamos rezar? Vamos rezar? Pedindo ao Senhor que venha em nosso socorro, venha auxiliar as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Ele que te chama a viver com ele. Viver uma vida em plenitude. Esse é o convite de Deus para nós. Nós já caminhamos, talvez, com Deus, mas a nossa entrega tem que ser cada vez maior. E esse é o convite de Deus hoje para você. Entregue um pouco mais da sua vida. Entregue hoje ainda mais que você tem entregue, até agora, até esta data. Tenha um pouco mais, porque Deus quer você por inteiro para Ele. Passe a ser amado, inteiramente amado, inteiramente acolhido nos braços do Senhor. Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Vem viver. Vem viver. Viver bem. Viver bem. Vida igual. Assim não tem. Você vai ver que o que Ele prometeu A vida eterna lhe dará Meu amigo, venha logo Ter Jesus no coração Ele prometeu e lhe dará a salvação Venha andar ao lado do Senhor Não seja ovelha sem pastor Deixe-se encontrar Pare Pense muito bem Somente Jesus lhe convém A Ti nada faltará Se a Ele você se juntar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos rezar com o Evangelho de São Mateus Capítulo 19 16 a 22 Naquele tempo Naquele tempo O homem perguntou Quais mandamentos Jesus respondeu Não matarás Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás Não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E ama teu próximo Como a ti mesmo O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas Que ainda me falta Jesus respondeu Se queres ser perfeito Vai Vende tudo o que tens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Quando ouviu isso O jovem foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Essa é a palavra de salvação para nós E é dessa palavra Que vem a força do Senhor Para vivermos todas as coisas Que Ele nos chama a viver Quando nós colocamos a nossa segurança Naquilo que é provisório Que é passageiro Nós não alcançamos a paz Ficamos inquietos Perturbados E aqui no evangelho Esse rapaz De alto nível social Rico Procurava Jesus Porque queria seguir a vida nova Que ele anunciava Ele queria seguir Jesus De perto E o Senhor perguntou A ele Em relação Aos mandamentos Se quer fazer tudo Que Deus espera De você É preciso abrir mão De tudo Que lhe prende De tudo Que lhe aprisiona De tudo Que tem o primeiro lugar Na sua vida Eu vi Eu vi que esse jovem Ele Ele Foi dizendo Para Jesus Que ele já vivia Os mandamentos E quando eu rezava Eu pensava E aqueles Que nem vivem O mandamento Porque se Jesus Falou para ele Que para ser perfeito Era preciso Além de seguir Os mandamentos Deixar tudo A que ele estava agarrado Eu fiquei pensando E quem ainda Não vive Os mandamentos E aí vem agora Em meu coração Vamos começar Do começo Para seguir Jesus Porque quando eu faço Essa pergunta Para você Em relação aos mandamentos Eu não quero te desanimar Pelo contrário Se você ainda não Está vivendo Dentro dos mandamentos Vamos começar Hoje Essa caminhada Dar o primeiro passo Em direção Ao seguimento De Jesus Viver Os mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E aqui Jesus Ia falando Para o jovem E ele está falando Para você Se você ainda Não vive Os mandamentos Jesus Jesus diz para você Não mate Não cometa adultério Não roube Não levante Falso testemunho Honre teu pai E tua mãe Não ponham eles Na justiça Porque quando a gente Põe os parentes Na justiça Minha gente Especialmente Pai e mãe Estamos fora Dos mandamentos E ama teu próximo Como a ti mesmo Ama teu próximo Como a ti mesmo O Senhor está convidando você A fazer isso agora Vai nesse momento Colocando o seu coração Diante de Deus Passo a passo Em direção A perfeição Se você ainda Não caminha Com os mandamentos Como ontem Uma moça Pedia oração Porque ela me dizia Que não conseguia Largar o adultério Que ela não conseguia Deixar A vida errada Que ela estava tendo Embora ela quisesse E eu compreendi Perfeitamente A dor Dela De não encontrar Para o Senhor De estar vazia De Deus Porque um coração Que se distancia De Deus Ele se esvazia Perde as forças E vai se agarrando Aos bens provisórios Aquilo que é passageiro E eu disse a ela Dê o primeiro passo Porque Deus Não vai fazer esse milagre Se você não se decidir A romper Com essa situação E isso vale Para qualquer situação Não somente O adultério Mas também As bebedeiras As mentiras O falso testemunho Vale para todas As situações De pecado Da nossa vida É preciso dar O primeiro passo Que é romper Não Eu não quero mais Eu não vou mais Seguir esse caminho Vou buscar O perdão De Deus Eu me arrependo E vou buscar O perdão de Deus E a partir daí Eu vou dar O segundo passo Que é segui-lo Segui-lo de perto Desprendido Das coisas Provisórias Daquilo que é passageiro Mas para isso É preciso tomar Uma decisão Muito firme Ser determinado Ser determinada E contar Principalmente Com a graça De Deus Porque é ela Quem de verdade Nos dá a condição De viver Esse desprendimento Eu me lembro Quando eu morava Lá na Bahia Quando eu recebi O chamado Para vir Para a Canção Nova Como era Como foi difícil Para mim Deixar a minha casa A minha família Eu estava Como esse jovem Queria seguir Jesus E ver os mandamentos Mas estava agarrado Agarrada A minha mãe O meu pai Meus irmãos Minha vida de família Minha casa Não é aquilo Que eram os meus planos Então eu queria seguir Queria vir Para a Canção Nova Mas tinha umas cordinhas Que me prendiam E que eu tive Que pedir a Deus A graça De poder Segui-lo de perto De me desprender E desprender Não significa Deixar de amar Eu não deixei de amar Meu pai Que já está no céu Não deixei de amar Minha mãe Meus irmãos Minha família Mas eu tive Que abrir mão Para dizer sim Ao chamado de Deus E é esta coragem De dizer sim Que dá esse sentimento De plenitude Plenitude Porque Deus Está agindo em nós Então esse passo É a abertura Do nosso coração Para Deus agir É a abertura Do nosso coração Para Deus colocar a mão Nós estamos Neste mês Vocacional Então nós não devemos Ter medo Aqueles que ainda Não deram o passo Como você deu Há tanto tempo Graças a Deus Mas também tem Aqueles que já deram O passo E estão perdendo Esse sentimento De plenitude Porque estão regredindo Porque estão esquecendo Salete Dessa palavrinha Que Jesus disse aqui Se queres Ser perfeito Verdade Porque é verdade Que às vezes Deixamos os bens E depois vamos Catando tudo De novo Essa Essa é a tristeza Deste jovem Que pode ser Algo que esteja acontecendo Com você Agora também Mas é tempo ainda De dar aquele primeiro passo Que a Salete Recordou Ao colocar o outro exemplo Tudo precisa Do primeiro passo Precisa do primeiro passo Se é Ainda Iniciando na vocação Precisa Do primeiro passo Precisa do primeiro passo Se você já disse Sim a Deus Você recordou Tanto os sacerdotes Já disse sim a Deus Mas Está regredindo A plenitude Só vem quando Nós nos entregamos Por inteiro E eu acho que nós Estamos aqui Para fazer isso E também para incentivar Incentivar os irmãos A viver isso Mas é graça de Deus É Ele que nos concede Esta graça Nós devemos pedir Aqui é um programa Por excelência De intercessão Então nós pedimos Por nós mesmos Mas nós estamos Pedindo por vocês Também Estamos pedindo Por seu matrimônio De maneira especial Nesta semana Por tantos consagrados Tantas freiras Que eu sei que acompanham A Canção Nova E neste período De pandemia Foi Eu descobri Que até algumas Enclausura Estão acompanhando Porque precisavam Assistir Acompanhar a Santa Missa Então freiras enclausuradas Que não tem contato Com o mundo Assistindo A Canção Nova Assistindo a salete Rezando Neste horário Aqui no Amor Vencerá Rezemos juntas Irmãs Rezemos juntas E contamos Com a intercessão Delas também Como nós intercedemos Por elas Então Dentro da sua realidade O Senhor te chama A segui-lo Dentro da sua realidade Talvez não seja a minha De largar a casa Largar tudo E vir pra cá Ou pra outra comunidade Talvez não seja isso Que Deus pede de você Acredito também Que pra aquele jovem Não era esse O chamado dele Mas o Senhor Nos chama sim A um desprendimento Total De nós mesmos Para segui-lo Isso é pra todo mundo O desprendimento O desapego A que você está Apegado ainda Aqui o seu coração Está agarrado ainda Acima de Deus Porque quando Estamos apegados Nós olhamos Para aquele objeto Olhamos para aquela pessoa Como se fosse tudo Na nossa vida E Deus vai ficando Pra trás Em segundo lugar Quanta gente Que se desorganiza Emocionalmente Porque inverte Essa ordem Coloca os bens Em primeiro lugar E Deus em último lugar Aí quando perde Os bens Perde o chão Quando perde Aquela pessoa amada Perde o chão Perde o sentido Da vida Porque você Inverteu A ordem É também Nesse sentido Que o evangelho Nos fala Se queres ser perfeito Não inverta Não inverta A ordem das coisas Não inverta Não inverta Os papéis Não inverta O lugar de Deus Que precisa ser O primeiro Em sua vida Em seu matrimônio Em sua casa Para que você Não se perca Para que você Não fique desorientada Desorientado Sem rumo Porque estava Apegado As coisas Provisórias E o nome provisório Já está dizendo É provisório É por um tempo É passageiro Não pode ser eterno As coisas deste mundo Não são eternas Eternas São somente as coisas do alto Por isso vamos pedir Ao Espírito Santo Que nos dê esta graça Hoje Do desprendimento Desprendimento de nós Do que queremos Do que desejamos Para realizar a vontade De Deus Em nossas vidas Você que está Agarrado A hábitos A pessoas A lugares A objetos A coisas Que lhe afastam De Deus Que tem lhe afastado De Deus O que você tem colocado Em primeiro lugar Qual o lugar de Deus Na sua vida Qual o lugar do Senhor Você que parou De rezar Será que Ele está sendo O primeiro mesmo? Se você parou De rezar Se você parou De buscar Este Senhor Está na hora De voltar Está na hora De dar o primeiro passo Para o retorno Desapegar-se Dessas realidades Mas eu não tenho força Força Mas Deus Está te dando Ele já te deu O Espírito Santo Que é somente Pela força Do Espírito Santo Que nós conseguimos Nos desprender Que nós conseguimos Romper Somente pela força Do Espírito Santo Lá nos anos 90 Em 91 Que eu deixei A minha casa Se não fosse O Espírito Santo Eu não teria deixado Eu não estaria aqui Hoje Então vai pedindo O Espírito Santo Que lhe dê a força Para deixar As situações De pecado Que você está pegado Que você está Amarrado Vai pedindo O Espírito Santo Vem me libertar Das situações Que me impedem De ser perfeito De seguir Jesus De perto Dá-me Espírito Santo A tua graça A graça da libertação Do medo Da angústia O medo De perder as coisas Por seguir Jesus O medo De perder as seguranças Senhor Tu és a nossa segurança Tu és a nossa força Tu és o nosso louvor Derrama teu Espírito Santo A água viva Do teu Espírito Para que venha Nos lavar Nos libertar Destas amarras Que faz com que Muitas vezes A gente desista De caminhar Como aquele jovem Que vivia uma vida Certa com Deus Mas não conseguiu Deixar tudo Para segui-lo Você que não consegue Deixar O pecado Esse é o principal Que precisamos Deixar Quero confirmar Isso que a Salete Trouxe Que a palavra Que o Senhor Colocava no meu coração Era conforto E você Se sente Ameaçado No seu conforto Como aquele jovem Ele seguia os mandamentos Que falta Que falta Falta deixar Essa segurança Esse conforto De ter tudo na mão De ser rico Seguir Jesus Com tudo nas mãos Pode ser confortável Mas Jesus Quer que nós Tenhamos nele O nosso conforto Que nós Tenhamos nele A nossa esperança E a nossa confiança É necessário Deixar tudo O Senhor Está falando Diretamente A corações De pessoas Que tem condições Jesus não está Dizendo agora Para você vender Tudo Mas para não Fazer conta Do que você tem Assim como Jesus mesmo Jesus veio No mundo Sendo Deus Mas não fez Conta disso Na intimidade Ele estava lá Com o Pai Tanto que Ele se transfigurou E todo mundo Viu Quando foram Ver Jesus Como ele rezava Mas no dia a dia Ele era Como os outros Deus está pedindo Isso de você Você que é de Deus Você que vive Os mandamentos Não se valha Do que você tem Agora Se valha Do que é de Deus Do que Deus Pode te dar Viva também Você dessa providência Não se valha Dos seus bens Mas seja Dirigente Faça o bem Com eles Ajude Dê aos pobres Como Jesus E você terá Um tesouro No céu Obrigado Senhor Obrigado Senhor E é como se você Tivesse Você tem na verdade Medo de Dar passos Em ser de Deus Porque O sentimento Que te vem A sensação Que você tem É que é coisa De outro mundo E quando você Ouviu a palavra Se queres Ser perfeito Isso acabou Você de maneira específica Até piorando a situação Porque você disse Perfeição Não é coisa pra mim Porque É elevado demais Mas A ideia Que você traz De perfeição Quando nós falamos Do reino de Deus Não é este conceito Que você tem De acertar sempre De estar sempre Impecável Claro Você precisará Estar Dando passos Para viver Sem pecado Na presença De Deus Mas é a sua Decisão diária De dar passos É a sua decisão Diária De seguir Na fidelidade De escutar De abrir o coração Para os direcionamentos De Deus De abrir os ouvidos Para escutar A palavra de Deus De abrir as sagradas escrituras De participar Das santas missas De pegar o santo terço Rezar o santo terço De frequentar O santíssimo sacramento Para fazer a adoração É este o caminho Que o Senhor Te convida E não é um caminho Impossível Não é coisa Fora desse tipo Porque é uma realidade Neste mundo Que o Senhor Quis deixar Para nós Neste mundo Para o nosso bem Para que cresçamos nele Para que nos tornemos Perfeitos nele Porque ele é O perfeito Por excelência Então Eu peço Ao Espírito Santo Que faça dissipar Do seu interior Esta dúvida E este medo E até mesmo Esta dificuldade Com a palavra Perfeição Mas é a perfeição Em Deus A perfeição Dos que querem Fazer a vontade De Deus Que é a santidade Que nós somos Chamados A viver Neste mundo Então Senhor Deus Toque no coração Dessa sua filha Para que ela Compreenda De acordo com o Espírito Compreenda De acordo com aquilo Que o Senhor Direcione Direcione Alguém chama Ele me ama Ele me ama Ele me conduz E me quer feliz Ele fala Só escuto Para o mundo Para o mundo E o que Ele me diz E o que Ele me diz Vem me seguir Vem me seguir Vem me seguir Que eu caminho junto Com você Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixar todas as coisas Só por mim Vem me seguir Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Sim Porém ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom 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 Ele quer Uma resposta Uma resposta Uma resposta Hoje de mim E de você Todo dia De você Irmão É difícil É difícil Caminhada A caminhada Mas Jesus estende A nossa mão E por isso Ele lhe estende A mão Ele lhe estende A mão Segura na mão do Senhor E cante Vem me seguir Que eu caminho Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixar Se deixar todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita Que o meu caminho é o da porta estreita Que o meu caminho é o da porta estreita Que o meu caminho é o da porta estreita Eu te chamei Para ser escravo das coisas Eu não te chamei Para ser escravos De afetos Mas eu te chamei Para a liberdade Para ser livre E muitas pessoas Não se sentem livres Porque estão presas Porque estão amarradas Amarradas ao passado Às situações passadas E não conseguem E não conseguem avançar Em direção A esse caminho De perfeição De santidade Que o Senhor chama A todos nós Talvez o Senhor Não te chame Para ser santo Como religioso Como religiosa Mas te chama A ser santo E ser santa Como pai Como mãe Como esposo Esposa Vivendo A sua vocação O seu chamado Te chama A ser santo Solteiro Solteira Mas é preciso Que você Assuma O Senhor Com todas as consequências Em sua vida Porque o que ele tem É o melhor Para nós É o melhor Para você E não pense só Em desprendimento De coisas materiais Não Não é isso Você pode até Ter as coisas Materiais Que você tem O que o Senhor Não quer Que você seja Escravo Que essas coisas Te pertençam Te possuam Que essas coisas Dominem você Dominem a sua vida O Senhor Quer que você Seja livre Não Isso não me Prende O que te Prende O que que está Te prendendo Vai entregando Ao Senhor Agora O que que está Amarrando O seu coração Para que essa entrega Seja maior O que que está O que que está Lhe prendendo Vai entregando E pedindo Que o Senhor Que o Senhor E as vezes você Você está preso Aos problemas Aos problemas Que você tem Vivido Amarrado A situações Dolorosas Que você tem Vivido E não consegue Rezar Não consegue Olhar Para Deus Só consegue Ficar ali No problema No problema No problema No problema No problema Não que esse problema Não seja importante Nem grande Não estamos Minimizando A sua dor Mas o que A gente quer dizer É que Este problema Ele não pode E não deve Lhe afastar De uma intimidade Maior Com Deus Quero confirmar isso Se eu mostrava Pessoas Amarradas A mágoa Grandes Profundas Mágoas Quando a Salete A trazendo É como se você Sentisse Sangrar de novo A ferida No seu coração A Jesus está chegando Daqui a pouco Aqui Daqui a pouco Ele mesmo Virá para curar As suas feridas Não agora Esconda Porque o que Acontece É que Quando se toca Nessa situação Por algum motivo Como agora No momento De oração Em que você Foi recordado Disso Ou em outros Momentos Em que Pessoas Sem querer Mexem Nesta ferida Você esconde Você esconde Porque dói muito Jesus Sente compaixão De você Da sua dor Desse problema Que tem afetado A sua vida E ele quer E ele quer curar O seu coração Hoje Jesus Quer curar O seu coração Nesta oração Não esconda De Deus Esses problemas Não esconda Essa mágoa Como você Tem feito Por anos Escondido Das pessoas Escondido De todo mundo Querendo esconder De você Mesmo Mas não Dá para esconder Ela está ali O Senhor Quer curar Tenha coragem De apresentar A Jesus Obrigado Senhor Obrigado E você pode No gesto De confiança E lançando Para Jesus E seus medos Inseguranças Você está preso Querendo segurança O fato de ter Muitos bens Que nós ouvimos Neste evangelho Talvez Preso A muitas Seguranças Mas ponha A sua vida Sob o controle Do Senhor E ele cuidará Cuidará de tudo Muitos projetos Projetos Seus Mas esses projetos Podem ser unidos Ao projeto De Deus Para sua vida É um projeto Original E é esse projeto Que gera Plenitude É esse projeto Que gera A vida Que gera Sentido Quantas vezes Você disse Falta de sentido Essa palavra Você utilizou Tanto E o Senhor E o Senhor Nesta oração Te convida A este gesto De confiança Confiança Na voz Dele O Senhor O Senhor Não se apegue Não se apegue Mais ao que Passou Caminho É vida Que segue É Jesus Que segue A frente De você Vai entregando Tudo aquilo Que te chateou Que te magoou Que te aborreceu Que tornou Você preso A essa situação E você Não consegue Olhar além E é preciso Olhar além Do seu mundo Ultrapassar Essas fronteiras E olhar Para Deus Para o que Ele tem Para você E muitas vezes Você não descobre Porque fica Olhando para o chão Para as coisas Provisórias Para as coisas Desse mundo Olhe para Ele Agora E vai se entregando Vai dizendo Meu Jesus Eu me entrego Meu Pai Eu me entrego Espírito Santo Eu me entrego Eu quero ser Totalmente tua Totalmente teu Eu não quero Que nada me prenda Para te seguir Que nada me amarre Sim Espírito Santo Vinde Vinde sobre nós Vinde sobre mim Espírito Santo Vai pedindo Vinde sobre toda A face da terra Vinde sobre o mundo Inteiro Espírito Santo Com a chuva Torrencial De graças Nos dando Este coração Desprendido Este coração Desamarrado Este coração Solto Para Deus Dai-nos este coração Solto para Deus Pessoas Pessoas que ainda Se sentem presas Afetivamente presas Vai pedindo a Deus Que purifique Os seus afetos Que vá purificando Os seus sentimentos Que você vá Neste momento Abraçando Jesus Que chega Na sua vida Hoje Você que diz Eu sou uma mulher Sozinha Não tenho ninguém Por mim Você tem Jesus Por você Eu criei meus filhos Sozinha Não Jesus criou Com você Minha irmã Meu irmão Até hoje O Senhor Te ajuda Tem te ajudado É que você Não viu Ele te ajudando Você achou Que era você Você sozinho Dando conta Das coisas Fazendo tudo Acontecer Não Ele estava lá Ele está com você Que Ele quer Que você Abra os olhos Para Ele Na sua vida Vai abrindo os olhos Para Jesus Agora Abra os olhos Para Ele Vai vendo Ele agir Na sua casa Na vida Dos seus filhos Vai vendo Ele agir No seu coração Nas situações Que você Não pode mais Não podia mais E Ele agiu Vai louvando E bendizendo Por esse chamado Maravilhoso De Deus Nosso primeiro chamado É ser dele E Ele chama você Hoje A ser dele É um chamado Ser De Deus Queira ser dele Não queira ser Do mundo mais Não queira Pertencer A vida velha Provisória Dos vícios E pecados Não Queira viver Em paz Com o Senhor Se abra Deixando Ele agir Ele sabe Que você é fraco Ele sabe Que você tem Fraquezas Como eu Cada um de nós Temos Mas Ele sabe Ele sabe também Da potência Que o Espírito Santo Tem Para arrancar você De toda situação De escravidão Que torna você Impotente Você acha assim Ai não dá Eu não consigo Claro que não Sem Deus Não Só com Deus Eu não consigo Largar essa Bebedeira Sem Deus Não consegue Mesmo não Ah eu não consigo Largar isso Largar aquilo Sem Deus Não tem como Com Deus Você fará Proezas Que é Ele Em você Conduzindo você Lhe dando a força A partir do primeiro passo Que é seu Dizendo Não Não quero mais Ele vai Fortalecendo O seu interior Para que você vá Se afastando Se afastando Se afastando Cortando Laços com o pecado Cortando lugares Que te levam a pecar Cortando Cortando suas idas Naquele lugar Aquelas idas Você homem Aquele lugar Que tem levado você A pecar Tenha coragem De cortar Tenha coragem De planejar Outra coisa Mas não vá mais Nesse ambiente Que tem te afastado Da salvação Não vá mais Nas fontes Contaminadas O Senhor te chama A você beber Dos mananciais Da salvação Das fontes De água viva Não de fontes Contaminadas E vai nesse momento Soltando sua voz Orando Orando Deixando o Espírito Santo Possuir teu coração E quanto mais O Espírito Santo Possuir o teu coração Mais desprendido Você se tornará Das coisas Dos afetos E você amará Ainda mais Sua família Aqueles que estão próximos De você Não com um amor Doentio Não com um amor Doente Mas um amor Verdadeiro Você amará Seu pai A sua mãe E seus irmãos Não com um amor Passional Mas um amor Sobrenatural Mais do que o humano O amor De Deus Por isso vai deixando O Espírito Santo Tomar posse Do seu coração Vai deixando ele Possuir Você inteiramente Pensamentos Sentimentos Vai entregando As rédeas Ao Espírito Santo Vai entregando O comando Do barco Da sua vida Ao Espírito Santo Vai deixando Que o Espírito Santo Te conduza Ao seguimento De Jesus Vamos cantar Vem me seguir Vem me seguir Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa Todas coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Sim Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Você vai entender Porque é bom É bom Se vir Você vai entender Você vai entender Você vai entender